salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está obtendo a mochila do golpe galera bolsa do golpe a famosa bolsa do prólogo que todo mundo pede que aquela muito louca que fica como uma alça assim aquela bolsa galera que é uma tem a verde magra a verde gorda e tem a preta magra as três são as que não tem hotfix que você consegue mudar os trajes pelo menu de interação tá bom pessoal então tô trazendo esse método aqui esses método é uma continuação do vídeo que eu postei ontem de congelar as máscaras que eu falei que era para a gente tá pegando esse essa mochilinha aqui também eu falei ó adiciona algumas mochilinha dessa adiciona também algumas do golpe que agora esse método aqui que eu vou trazer também e já trouxe até uma meia na canela verde para fazer uns traje top aí tudo verde combinando e também o capacete balístico verde galera tá então é uma continuação esse método aqui é para quem já tem uma bolsa lá nos favoritos adicionado beleza então vai seguindo o vídeo no passo a passo não pule o vídeo e já vai deixando o seu like aqui de começo beleza ele é um método que você precisa fazer o que galera ó primeira coisa eu vou fazer o que eu tenho eu tô com traje aqui no independente do traje que você estiver vem paraquedas e desliga tá bom agora vai entrar aqui em paraquedas a gente é online serviços jogar serviços criado pela rockstar vai vir aqui paraquedismo tá bom o pessoal aqui você confirma definições beleza e vai vir aqui jogar clica para jogar vai entrar sozinho show pessoal agora vocês pulem do helicóptero aqui na missão do paraquedismo pronto abre o paraquedas tá bom levanta o celular clica aqui e sai do serviço tá bom galera chegando aqui agora a gente vai lá para corrida contra o relógio tá bom bora lá pessoal chegando aqui já na corrida contra o relógio a gente vai pegar um um helicóptero uma opressora e você vai ter que pular de paraquedas tá bom galera porque o seguinte vocês vai tava vocês vai não pode ficar com um menu de armas mostrando um paraquedas tá bom galera vou mostrar aqui para vocês ó deixa eu abaixar aqui beleza tá tem que fazer todo esse processo tá bom pessoal agora vou mostrar o menu de armas agora ele ficou zerado tá mas influencia se entrar no paraquedismo galera tem que entrar tudo influencia para poder aparecer a bolsa do golpe tá bom então feito isso agora a gente vai vir aqui na corrida contra o relógio tá é o policia de novo em toda vez você quer atrapalhar a gravação que é um garante zerado chegando aqui no modo história a gente aperta o menu de interação e clica para entrar no modo diretor pessoal vai vir atores animais beleza e vamos sair com a ave aqui adicionada aqui tá bom galera pessoal aqui é o seguinte e vamos tá pegando o voo aqui com a ave tá vamos vir para uma avenida movimentada localização pessoal é aqui é o telescópio beleza então você vem aqui localização quando achar escrito telescópio você explica e vai vir nessa localização aqui tá bom galera vocês vão entrar numa tela preta infinita quando vocês morrer com a ave então controle vem aqui aqui configurações controle modo de mira deixa a mira livre assistida tá caso vocês não conseguir fazer o que eu vou mostrar para vocês tem um outro esqueminha que é muito fácil não precisa dar join no amigo tá bom para confirmar a primeira tela e cancelar a segunda para estar desbugando tá bom pessoal a tela preta infinita tá então a gente vai vir aqui de encontro é com avenida aqui vamos ficar para entrar contra o fluxo de veículos a gente precisa bater no veículo de frente beleza então que que a gente vai fazer aqui pessoal menu de interação vamos deixar aqui em sair do modo diretor tá bom deixa o cursor em sair do modo diretor e vai de frente com o veículo tá bom galera um metro e para bater no veículo clica para sair cliquei agora conta um dois três e clica de novo tá bom se deu certo vai aparecer a mensagem que a ave morreu se não deu certo vai aparecer no modo história vai vai aparecer dentro da gaiola lá do modo diretor né então então não importa errou não conseguiu repita lá eu errei não tem problema então vem aqui ó modo diretor e vamos tentar novamente é tentar é persistir funciona mas tem tem hora que não vai que ela que vai de primeira que vai de segunda então depende beleza e vamos lá de novo clica em animais aqui pega a ave vamos tentar de novo galera vamos lá então hein deixa em cima de sair do modo diretor vai de encontro com o veículo antes de bater clica um dois três e confirma se tudo der certo vai vai aparecer uma mensagem tá que a ave morreu tá bom então é só repetir o processo vai tentando aí é fácil daqui a pouco pega o esquema não pode ser muito perto do veículo nem muito longe tem que ser meio termo um metro e meio mais ou menos ali e vai dar certo vai aparecer a mensagem aí galera viu tá deu certo tá bom então é isso que tem que acontecer é repetir é persistir não adianta já chegar nos comentários ficar chorando lá porque eu não posso lá ir lá fazer para você eu já tô passando todas as dicas a primeira dica é você persistir tá bom então vai sempre a esse é o que eu sempre aviso para vocês persista não desista tá certo e qualquer dúvida pode vir que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma que eu puder tá bom galera essa é a tela preta infinita então se espera mais ou menos uns 10 segundos dá tempo de você deixar aquele like caso você não deixou ainda para dar aquela fortalecida amostra ficou na tela preta assim menu de interação vocês vai escutar um barulhinho já está um barulhinho seta para cima confirma com a ou x estiver no ps4 e confirma de noite de novo pronto saiu aqui do da tela preta se você não consegue fazer isso vai no amigo modo de mira diferente confirma primeiro e cancela segundo e aqui pronto vai aparecer com a ave em frente hospital aperta menu de interação e clica para entrar no lado diretor e já era beleza vamos escolher atores do favorito como eu disse para vocês eu já tenho vários trajes olha aí eu tenho a da mochila da maconha eu tenho aqui a da a mochila do golpe beleza então eu tenho vários tipos de traje aqui eu vou pegar um e vou levar lá para tentar fazer aparecer a você falar mano não consegui tenta com outro então por isso que quando eu falei quando você congelar a máscara para pegar traje congele você que seu objetivo o que é pegar a bolsa adiciona uma 5 6 7 bolsa sabe é quer pegar a mochila do 420 adiciona uma 5 também 5 de cada e assim você vai tentando uma vez com cada traje porque tem traje que não vem tá certo show pessoal então chegando aqui menu de interação e clica aqui para sair do modo diretor chegando aqui galera aperta start e vai vir aqui o gta online jogar gta online opa aqui vocês são apenas por convite é só vocês vai perceber que com vai aparecer imagem do personagem rapidamente com a bolsa olha lá viu e deu o erro tá bom galera viu a bolsa nesse erro aqui já era tá certo deu certo de primeira tá bom então continue tentando deu errado pega outro traje vai tentando mas vou ensinar mais uma dica para vocês agora beleza vai te jogar para o modo história start gta online se são apenas de convite e aí pessoal chegando na sessão obviamente com certeza você irá aparecer com traje tá bom pessoal então método é isso aí a irmã não apareci eu não apareci com a bolsa tá bom então tenta uma última vez se registra como chefe vai em gerenciar lá estilo de chefe uma seta para a direita uma seta para a esquerda não apareceu não vai aparecer mais tenta novamente tenta com outro traje e assim que vocês têm que fazer tá bom pessoal vou lá para a loja de máscara com esse esquema que eu vou mostrar para vocês agora então vamos lá bom pessoal então a gente vai chegar aqui na loja de máscara tá bom pega uma altitude aí compressora o helicóptero pula beleza vamos pular aí e vamos direção loja de máscara tá bom galera vamos deixa o personagem bater lá o direto não tem problema não ó já vou direto ele vai bater vai cair estribucha toda aí ó seta para direita agora olha não caiu mais resíduo no momento que ele vai começar a tirar a mochilinha lá é seta para a direita beleza vem aqui agora a gente pega e salva aí na onde vocês quiser vou colocar é golpe né que me lembra a mochila do golpe pronto só pra ser rápido aqui tá bom vou salvar mais uma vez que esses esse meu deus pagou o nome esses negócios aqui é meio bugado eu já já aconteceu de eu botar para salvar e não só vou é nada tá bom beleza falar mano perdi o traje eu perdi minha bolsa cara tudo isso milagre consegui eu perdi não perdeu não vem estilo clica no mesmo nome aí ó e já apareceu a bolsa tá bom galera aí mano mas e como é que eu faço agora para transferir é este este essa mochila por um outro traje tá bom então vou ensinar vocês como é que vocês transferem aí tá a mochila para outro traje tá bom então deixa eu chamar meu pressor aqui remeninha olha foi para lá na china meu deus e galera então é o seguinte ó vai pegar altitude com a moto opressora o helicóptero tanto faz tá bom abre aí paraquedas vem estilo acha o traje que vocês quer colocar tá bom vou colocar no meu taliban que combina um pouquinho tá certo e aqui é o seguinte aqui é facinho opa alguém se inscreveu lá em júnior galera foi tirar ali clicou no traje tá bom na hora que ele foi tirar ali a mochilinha clica no traje que você quer que que venha passar a bolsa e pronto a bolsa passa para o traje e pronto galera isso vai ter que fazer o esquema lá de que só vai que eu acabei de ensinar tá bom pessoal então já era pessoal método é esse tá 100% aí filé funcionando para quem quer saber como congela a máscara para deixar os trajes lá adicionado aos favoritos lá no modo diretor tá bom link na descrição e no final do vídeo beleza então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto